Uma constatação que a gente tem é o seguinte, tem muito movimento no mercado e pouca ação. Todos os índices indicam pioras, receita decrescente, imitidade decrescente, capex decrescente, recadação de impostos decrescente, porque se está vendendo menos. O Brasil está na 71ª posição do ranking mundial, 24 anos para alcançar um país de primeiro mundo e 200 bilhões de investimentos. A indústria vem investindo, nos últimos anos, 30 bilhões de reais por ano, é o que está na Carta de Brasília. Então, só fazer a conta para a gente ver o tamanho do gap. E eu diria o seguinte, no modelo atual, nós não vamos cumprir esse gap. Não se faz transformações importantes com ajustes. O Brasil tem que pensar em desconstruir o modelo e fazer um modelo novo. A palavra é desconstrução. Nós vemos o apoio imenso do Executivo, através do Ministro Kassab, um alinhamento muito grande com a Anatel, com o nosso presidente. A gente vê o legislativo com envolvimento importante. Nós vimos aqui ontem a quantidade de parlamentares no nosso evento. Mas o que acontece é o seguinte, nós vimos parlamentares aqui defendendo a evolução de um modelo de telecomunicações e, de hora que chega no plenário, os seus partidos votam contra uma evolução do modelo. Então, eu diria o seguinte, este é o modelo que é o pilar do desenvolvimento. Desenvolvimento, a conectividade, ele é o pilar do desenvolvimento do século XXI, que chama-se digitalização. Se nós desconstruirmos o modelo e construímos o modelo que seja apto a atender as necessidades dos nossos consumidores, nós não estamos aqui nem falando do desejo das empresas, Eu tenho certeza que essa indústria que investe 30, ela pode investir 40, 50, 100 milhões de reais, porque o capital não é escasso quando você tem um projeto bom. Então, nós temos que pensar como que nós podemos construir algo novo. O PL, como foi dito aqui por todos, ele é uma correção de rua, ele é mais de uma ferramenta. Mas nós temos que realmente desfazer o que foi feito e construir algo novo num projeto de governo. E, nesse projeto de governo, eu acho que a indústria que está aqui muito bem representada tem capacidade, competência e consegue, sim, capital para fazer os investimentos necessários. E, nesse projeto de governo, eu acho que a indústria que está aqui muito bem representada.